Uma super erupção em nosso próprio sistema solar, uma onda de radiação de 100 microteslas que destruiria nossa camada de ozônio, matando todos os seres vivos do planeta. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já, deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Conforme prometido no vídeo anterior, hoje iremos falar sobre a Parravtini. No último vídeo falamos sobre uma mega tempestade solar que deixou o céu de três países vermelho como sangue em 1770. Amigos e amigas, a tempestade geomagnética iluminou os céus do leste asiático. Pessoas na época relataram um fenômeno fantástico na Coreia, Japão e China. Isso tudo ficou registrado em documentos históricos e foi divulgado recentemente. Se uma dessas tempestades atingissem a Terra hoje, com certeza faria um estrago enorme, pois iria afetar nossa infraestrutura de comunicação elétrica e eletrônica, mergulhando o planeta inteiro em um caos absoluto. Conversamos também no último vídeo sobre a cor avermelhada do céu nos finais de tarde e que talvez isso também possa ter a ver com a atividade geomagnética do nosso Sol. Recomendo que assistam o vídeo anterior clicando no card acima. Dito isso, vamos lá. Hoje, vamos ver três profecias do Nostradamus Argentino sobre o nosso astro rei, o Sol. A Ravitini nos faz graves alertas sobre os perigos relacionados à nossa estrela. Vamos ver a primeira profecia. Abre aspas O Sol revelará males, que se acreditava serem risíveis e serão graves. Fecha aspas Essa profecia é de 1938. Tanto a legenda quanto o desenho são claros. No desenho temos figuras que observam o Sol. Uma dessas figuras apresenta um sorriso débil e a legenda contextualiza o desenho. Abre aspas O Sol revelará males, que se acreditava serem risíveis e serão graves. Fecha aspas Amigos, isso parece se encaixar perfeitamente em nossa época. Nosso astro nunca foi tão observado quanto na era moderna. Temos diversos instrumentos apontados para a estrela, registrando imagens em alta resolução e gravando dados todos os dias. Mandaram direto para o Sol uma sonda para investigar de pertinho a nossa estrela. A sonda solar Parker demorou três anos para chegar até a coroa do nosso Sol. E de lá começou a enviar dados. Então Parravicini fala da nossa época. Outras sondas viram coisas absurdas que não deveriam estar tão próximas de nossa estrela. Nem mesmo serem tão grandes. Vamos ver. Outras sondas viram coisas absurdas que não deveriam estar tão próximas de nossa estrela. Outras sondas viram coisas absurdas. Muitos falam que esses objetos são falhas na captura de dados das sondas. E a própria NASA diz que não há nada de anormal. E aqueles que têm aí uma opinião diferente são taxados de loucos e teóricos da conspiração. Daí diz a profecia que o Sol revelará males que acreditavam serem risíveis. Será que esses artefatos, esses objetos não se encaixam nessa previsão feita por Parravicini? Agora eu levanto uma hipótese. Talvez esses objetos estejam trabalhando na manutenção do nosso Sol para que o mesmo não exploda antes do tempo devido. E dessa forma acabando com a vida na Terra. Para mim, amigos e amigas, são os seres responsáveis por zelar pela vida na Terra. Veja, por exemplo, esse objeto que parece abrir uma espécie de escudo para possivelmente proteger o planeta de uma ejeção de massa coronal. Agora vamos à segunda análise profética. Abre aspas. Os sóis falarão. Tanto o desenho quanto a legenda são de simples interpretação. No desenho podemos ver caricaturas de sóis com cara de espanto aí. E na legenda, Parravicini diz que os sóis falarão. Claro, de forma metafórica. Apesar de ser uma profecia simples, irei revelar algumas informações interessantes. Atualmente o nosso Sol está apresentando uma baixa atividade. Ou seja, há pouquíssimas manchas solares. A quantidade de manchas solares define o quão ativo será o Sol. Ou seja, há muitas manchas, muita atividade e, consequentemente, maior o risco para a Terra. Poucas manchas, baixa atividade. Consequentemente, menor o risco de uma tempestade geomagnética atingir a Terra. Sendo assim, quando os cientistas analisam essas manchas, é como se o Sol estivesse falando com eles. E é dito na profecia que os sóis falarão. Os cientistas analisam também sóis de outros sistemas para comparar com a nossa estrela. Irei ler um curto trecho dessa notícia para exemplificar. Estrela próxima pode explicar hiato de manchas solares na nossa estrela. Em média, o aparecimento de manchas solares ocorre em ciclos de 11 anos. Mas o nosso Sol enfrentou um hiato de baixa atividade de 70 anos sem elas. Em um período incomum de sua história. Agora, uma estrela próxima de nós está passando pelo mesmo hiato. Dando a especialistas a oportunidade de estudá-las. E, quem sabe, determinar os motivos que levaram ao silêncio de 7 décadas do nosso próprio astro. Amigos e amigas, espero que vocês estejam gostando. Peço que deixem um like. E não deixem de se inscrever no nosso canal. Hoje, no próximo vídeo, iremos fazer uma análise do filme Presságio. E ver se podemos extrair algumas informações relevantes relacionadas ao tema. Agora, vamos para a nossa terceira e mais importante profecia. Vamos lá. Profecia de 1969 Essa é uma profecia assustadora e muito impressionante. A Ravitini tem várias profecias relacionadas ao Sol. E irei trazer outras devido a sua importância. A imagem profética condiz com o texto. Podemos ver estruturas que lembram o campo magnético da Terra. Para quem não sabe o que é o campo magnético, é uma estrutura natural, responsável por nos proteger do vento solar, que é altamente prejudicial para a atmosfera do nosso planeta. Sem um campo magnético, nosso planeta seria como Marte. Podemos ver também labaredas que parecem envolver a figura central, que talvez represente a própria Terra ou a Mãe Terra, pois a figura parece ser feminina. A imagem, como um todo, representa o caos de uma grande tempestade geomagnética atingindo a Terra. E o texto deixa isso claro. O Sol em carvão esrola. Uma clara referência às manchas escuras do Sol, que são responsáveis por gerar as tempestades solares e, consequentemente, a injeções de massa coronal. Os vales se apagam. Se for uma tempestade suficientemente forte, poderia provocar incêndios monumentais por todo o planeta, como visto no filme Presságio. Mas não foi uma simples explosão. Eles chamaram aquele evento de uma micronova, ou seja, uma mega explosão solar. Os corvos graznam. Os corvos, em algumas culturas, simbolizam a morte, uma clara referência a um evento de extinção em massa. Uma outra questão é que esses passos também são muito sensíveis alterações no campo magnético, pois os mesmos se orientam através do magnetismo da Terra, como vocês podem ver neste estudo aí ao lado. Alterações nessa estrutura, com certeza, iriam perturbar os pássaros. E a pergunta que fica é, isso já não estaria acontecendo? Vejam esses vídeos. Os moradores enfrentaram um problema em comum, aves. Sim, claro, em todas as cidades há pássaros e todos estão acostumados com isso. No entanto, em Houston, havia muitos deles. As aves encheram as ruas, assustaram as pessoas e até impediram a passagem. Se você se perguntou o que este sinal natural poderia significar, Bem, nós temos uma aversão para você. Em janeiro... Vamos continuar. O emaranhado invade. Uma clara referência ao descontrole do campo magnético, afetado pela colossal tempestade solar. Vide a anomalia do Atlântico Sul. O buraco no nosso escudo que não para de crescer. Amigos e amigas, temos que esse processo já esteja em andamento com a inversão dos polos magnéticos. Será que os polos não se invertem devido a um processo que acontece no próprio Sol? Bom, vamos continuar. O meridiano escapa. Talvez fazendo referência a mudanças estruturais no nosso planeta. Como mudanças na rotação, alteração nos ciclos naturais de dia e noite e ainda mudanças no eixo da Terra. Tendo em vista que a palavra meridiano tem a ver com isso tudo que citei. Solidão. Aqui não precisa mais de explicação. É claro que se algo assim acontecer, será um processo de extinção em massa exatamente como visto no filme Presságio. Amigos e amigas, traço-se de uma profecia perturbadora. Não creio que essa previsão seja concretizada durante a hora 11. Ou seja, na janela de tempo entre 2022 e 2033. Mas posso estar enganado. Estamos no ciclo solar 25. Cada ciclo solar dura 11 anos. O máximo solar acontece no ano de 2025. Os cientistas já preveem que haverá grande atividade solar daqui pra frente. Vamos rezar e deixar nas mãos de Deus o que tiver de ser, será. Vivam suas vidas da melhor forma possível, principalmente demonstrando amor com seu próximo. Pois amanhã pode ser tarde demais. Vamos continuar focados nesse assunto nos próximos vídeos. Aguardem. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. O que vocês acharam disso tudo? Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau.